Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Avel José, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ok pessoal? Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não venha a perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Oi gente! Que saudade, estamos de volta pessoal. É uma grande alegria, né? É uma grande alegria em poder mais uma vez fazer um vídeo aqui no nosso canal para todos vocês, ok pessoal? O vídeo de hoje, o vídeo de hoje é surreal, né? Surreal, o vídeo de hoje pessoal enchemos a melancia com salada e frutas em frente a piscina pessoal. Rapaz, como já falei no início do vídeo, tem que fazer as coisas que você gosta não pense em fazer as coisas só e não pensar em ganhar dinheiro não pense que você gosta porque com tudo que você faz que você ama você não desiste ok pessoal? Vamos dar início ao nosso nosso vídeo aqui irei pegar a melancia não é mestre? Isso vou trazer aqui a melancia pra vocês vocês mostrem pro pessoal de casa as qualidades de frutas que temos vamos lá vamos lá vou pegar a melancia aqui temos o que? banana e aqui melancia mamãs maçã e uva e abacaxi isso só coisa boa e chegou e voltou a melancia e ela está aqui iremos iremos preparar essa melancia iremos tirar todo o seu miolo de dentro e nós vamos cortando as frutas e depois nós iremos depois de tirar o miolo sim nós iremos colocar as frutas dentro e fazer uma salada de fruta ok pessoal? vamos lá é isso aí é isso aí gente vamos agora botar a mão na massa a Mayra vai fazer o que Mayra? cortar abacaxi Mayra vai descascar abacaxi pra cortar um pouco mexe vai vai eu vou eu vou eu vou por aqui cortando também Márcia vai com a mão né Márcia? Márcia vai descascar com a mão e a gente eu vou aqui preparar a melancia ok? vou dar um cortozinho nela aqui pra dar mais um equilíbrio pra ela ficar retinha na mesa né? tirar uma tampinha aqui ó não 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 tá tá bom e aí tá pra aí gente vamos lá vou tirar gente pega isso aqui tá gente eu também eu tava ruim se vira né olha olha vou cortar aqui a borda né e olha a minha faca respeite tô fazendo um fundo né um fundo dela aqui ó pra dar pra ela ficar pro marazinho olha olha tô show de bola eu cortando eu cortando uma mano pode ir embora aqui e rodel outro rodela não mas pode guardadinho vou tirar agora o tampão aqui ele abre a tampa abacaxi tava aí o abacaxi tava bom abacaxi doente o abacaxi o abacaxi borsa mostra que condição o abacaxi tava estrada Para de comer, menino. E agora, hein? Vou esvaziar ela agora. Está que satisfatório. Olha para aí. Tirando. Olha. É para ser essa a minha parte. Viu? Vai, vai, cortando mais, não dá. Eu vou dar o prazer a cada um tirar um pouquinho. Êêêê! Vai, vai cortando. Um pouquinho. Vamos lá. Tira a tripa. Está parecendo que é o sorvete. Está parecendo. Está parecendo sorvete. Cremosos. Que pena, hein? Olha aqui. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Vem. Está parecendo um sorvete mesmo. Não, é legal. É legal, né? Espera aí. Espera aí. Eita. O que é que tem? O que é que tem? Minha, isso aqui é duro. O que é que tem? Amanhã para não... Minha, isso aqui é duro. É não. Aí, ó. Vem, Márcia. Vem, Márcia. Vem, Márcia. Vem, Márcia. Vou tirar o sorvete. Márcia sabe. Amanhã vai, vai. Márcia sabe. Márcia sabe. Eita, poxa. Eita, poxa. Olha a melancia, viu? É, viu? Olha. Tá grancho. Mas tá boa. Vamos lá agora. Tá doce. Tá muito doce. É mesmo. Que delícia. É mesmo, povo. Nesse verão. Tá, gente? Vou escalar o meu pedacinho. Ó, toma. Vem, Márcia. Tá tudo doce. Tá muito doce. Aqui, ó. Toma isso. Vem cortando. Isso não tá cortando nada. Principalmente eu só comendo. Vem cortando, Márcia. Que isso, Márcia? Vem cortando. Isso aqui tá indo duro, suando aqui. Nada, suando, suando nada. Só que eu tiro. Só que eu tiro. E agora a massa. Agora a uva, hein? É que é nada. É muito legal, hein? Hum? E agora vai ali, ó. A manga ali, ó. Não, que tem a laranja pra cortar. E a mais saudável é a laranja. Não sei. Tem nada a ver. Não vou, não vou... Tá bom. Mas... Tá bom. É... Tira mais de uva. Pode ser que perfure ela, né? Entendeu? Não, pera, não. Vem falar comigo. Pera. Pera aí. Pera aí, fala assim, ó. Maçã e uva. Pessoal, comenta aí no vídeo, pessoal. Qual é dessa fruta mais que vocês gostam? Eu gosto... Eu quero... De uva, maçã. Acho tão bela. Eu quero... Mas a melancia também gostou hoje, mas a melancia é muito boa. É muito boa. Eu quero ver qual... É, eu gosto de todas as frutas. O corajoso vai comentar no nosso canal aqui. E tem a manga ainda mais. Eu gosto de todas as frutas. A manga... Mas acho que a manga é de momento. De momento. Eu quero ter também manga, não. Uhum. Uhum. Mas maçã e uva... Eu gosto de uva roxa agora. Qual é a tampinha? Ele tá que lindo! Respeita! É só panela, né? Uhum. Impressão. É só padeirão. É, padeirão. Panela de feijoada. Terminamos! Cortamos todas as frutas. Cortamos todas as frutas. Isso. É... Uva. Manga. Laranja. Abacaxi. Banana. Banana. Mamão. Falta um. É... Falta um. Falta um. E aí? Falta um. Maçã. 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 Muito bem, Maria. Temos aqui o leite... Leite... Condensado. Condensado. Leite condensado. Viremos aqui, ó. Ué? 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 Eita, mãe. Eita, mãe. A menina. Ó. Ué. Botar bastante leite. Vou dar uma viradinha, porque senão... Botar nas... Pintar com misericórdia. Virada aqui, né? Virada. Bota aqui, produção. Ué? 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 Bastante... Leite... De condensado. E agora... Vocês podem ir... Eeee? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pelo pé, pelo pé. Eita, menina. Enche, enche, enche. Vamos terminar primeiro? Eita poxa! Calma aí, o que que é isso aí? Caraca, onde tá já? Tá vendo? Foi eu. Já tá quase... Eita, enche! Enche, enche, enche. Já enchemos ali, gente, e agora vamos preencher com a melancia. Iremos botar alguns pedaços de melancia de volta. Olha! Que melancia, que melancia. Seria semente, de mim. Uma melancia dessa, ela tem muita carne, hein? Tem. Caroça, quem tá entrando aqui. É bom que eles também, hein? Bota quartalho. Tem ele de entio aí, né, gente? Por favor. Assinora, assinora mesmo. Vocês podem, de repente, se reunir em casa e querer fazer ensino em casa. Né? Né? É bom. Os pais com os filhos em casa. Uma tardezinha no domingo. É divertido, pessoal. É verdade. Sem contar que você vai ainda desfrutando uma deliciosa... Salada de fruta. Com coca. Salada de fruta. Vou misturar ela. Misturar ela aqui, ó. Sinta só o clima. Eita lá. Para de comer, meu coração. Hoje eu não vou tomar café, não. Eu não vou comer nada. Nossa, nossa janta hoje vai ser salada de fruta, hein? É. É. Ó o ventinho. Eu tava pensando aqui, pessoal. Mas eu vou dizer que tá aqui, vou dizer que tem uma freezer, hein? Um freezer. Bota ela aqui dentro do freezer, ó. E no outro dia, de um dia pro outro, que ia tá, ó. Gelatona. É isso aí. Então, pessoal, aqui tá enchendo o gosto de canceiro. Terminamos. E agora... Quem que é salada de fruta? Eeeeeee! Isso é coxê, isso é coxê, isso é coxê. Vou aqui, estampar aqui, ó. Salada de fruta. Bota a taça. Eita, Jesus! É? Que delícia! Hoje ninguém tomou uma boca. Quer mais? Você quer creme de leite? Quer creme de leite! Quer creme de leite! Creme de leite! Creme de leite! Eita, vinha, puta bonita! Passar peixeira aqui, ó. Vai melhor? Creme de leite. Obrigado! Me tiraram de fogo! Quer mais? Próximo! Próximo! Vem! Mal vim cheio. Vou comer muito melacido e tiraram de melacido. Mal vim cheio. Creme de leite e leite condensado. Eu quero leite condensado. Não, eu quero creme de leite. Creme de leite! Creme de leite! Creme de leite! Creme de leite condensado. Creme de leite! 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 A melancia! Não, vou de creme de leite! Creme de leite! Muito bom, muito bom! Muito bom! Aeeeeee! O que vocês acharam da...? Eu amei! A experiência... Muito bom, não bem? Porque você relaxa, corta as frutas e depois vai comer as frutas vai encher a barriga e dá o saudável! Olha aí! Uma delíquia! Quem quiser mais um pouco adocicado vamos com leite condensado! Olha! Que bom! Que bom, gostei! Quem quiser mais suave, né? Creme de leite! Muito bom, creme de leite! Muito bom, creme de leite! Muito bom, creme de leite! Muito bom! É isso aí, pessoal! Esse é o vídeo de hoje! Espero que tenham gostado, pessoal! Comente aí... o que você achou do vídeo! Qual das frutas dessas que você gosta! É, gente! Se você achou interessante... Tem esse método que nós usamos aqui pra fazer a salada! A salada! Eu quero ver... Eu quero ver aí, pessoal! Uma pessoa que ela joga! Comente aqui no nosso canal! Nosso vídeo! Ok, pessoal! Forte abraço! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Brevemente sairá outro vídeo! O que dia vai deixar o like? Deixa o like! O like! Ok? Obrigada, pessoal! E um comentário, um comentário, pessoal! Comente muito! Forte abraço! E aí? Um beijo! Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Uhuuu! Vou comendo ela! Ela é fruta agora! Tchau!